Olá! No vídeo de hoje, vamos fazer o sorteio de todos aqueles que participaram do nosso quiz no mês de março. Parabéns, Vicente e Paulo, e todos aqueles que participaram do nosso quiz. Agora, veja o gabarito de todas as questões do mês de março. Sobre o registro e a válvula de retenção, podemos afirmar que Resposta certa, C. Quais fatores são importantes observar quando vou comprar um sistema de irrigação? A. Cultura, clima, tipo de solo e custo B. Mão de obra, manutenção necessária e pós-venda C. Área irrigada, desnível, manejo e durabilidade D. Todas as alternativas anteriores Resposta certa, D. Verdadeiro ou falso, o milho precisa de mais água que a pastagem e o feijão? Resposta certa, A. Qual é a cultura que está sendo irrigada? A. Soja, B. Feijão, C. Fumo, D. Nenhuma das opções. Resposta certa, C. Verdadeiro ou falso, a ILPF é um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta que tem como objetivo integrar sistemas produtivos, o que gera vantagens para o meio ambiente e para o produtor. Resposta certa, A. Verdadeiro ou falso, as plantas saudáveis precisam de uma variedade de minerais para um bom crescimento, sendo os mais importantes no nitrogênio, fósforo e oxigênio. Resposta certa, B. Verdadeiro ou falso, solo macio e poroso é condição essencial para que a água, ar, arenito, fertilizantes e novas raízes consigam se aprofundar no solo. Resposta certa, A. Verdadeiro ou falso, graminhas e leguminosas são duas categorias das plantas forrageiras. Resposta certa, A. Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!